É o nosso convidado, o Pique Massaro! Programa do Jacaré! Fui ontem que você me amou Mas você escolheu ficar pelos cantos E esquecer os planos que a gente sonhou Eu desejo o melhor pra você Mas ainda sinto aquela dor Te confesso que tentei não chorar Quando tudo acabou Eu ainda sonho sentir O teu corpo quente em mim Já procurei te encontrar, te tocar, te falar Mas você não me ouviu Tô te esperando aqui Eu te amo mesmo assim Não consigo disfarçar e olhar Teu olhar me faz crer que ainda Vou te fazer feliz Eu sei Que fiquei distante Eu desejo o melhor pra você Mas você não me ouviu Tô te esperando aqui Eu te amo mesmo assim Não consigo disfarçar e olhar Teu olhar me faz crer que ainda Vou te fazer feliz Eu te amo mesmo Eu te amo mesmo Eu te amo mesmo Pique Massaro no programa do Jacaré Tem mais, tem mais sucesso, Brasil Tem mais Pique Massaro Programa do Jacaré Você entrou na minha vida E tomou conta do meu coração Me deixou sem ter saída Mas eu adoro estar em suas mãos Por quanto tempo vai durar Nisso não quero nem pensar Só quero mesmo é te amar Nos teus braços quero ficar No teu peito me encostar E nem sentir o tempo passar É tanto amor Que não vou aguentar De tanto tempo O tempo ter que te esperar Fico o tempo todo a pensar Que mais uma vez Que mais uma vez vou te ajudar Por quanto tempo vai durar Nisso não quero nem pensar Só quero mesmo é te amar Nos teus braços Nos teus braços quero ficar No teu peito me encostar No teu peito me encostar E nem sentir o tempo passar No teu peito me encostar No teu peito me encostar Repede Você aparece já desde a época do Vanilton Sempre muito nosso amigo É um prazer É um prazer grande estar aqui com vocês Nessa família maravilhosa Obrigado viu Pique Pique Massaro Eu te agradeço Turnês No ano passado Pelo norte Pelo nordeste Viajou o Brasil Divulgando esse trabalho Lindíssimo Que está esse seu CD Né Pique No ano passado foi puxado Nós trabalhamos pra caramba Ainda bem né É Não Agora pensou Pique Massaro Fala Gimenez Ó tem que melhorar o programa Porque não está dando audiência Não está dando audiência Brincadeira Eu já tenho dito Que seu programa aqui Está espetacular Todo lugar que a gente vai Alguém viu Isso é impressionante É a forma que a gente Procura fazer Né Pique Pra levar até a casa Do nosso telespectador Principalmente Aquele que pede Algo diferente Durante a semana Né Finais de semana Tem lá Várias opções Tem o programa Do Rodrigo Faro Tem o programa Do Faustão Tem o programa Excelente Do Silvio Santos Né Então tem muitas opções E durante a semana É que a gente Tenta pegar A carona Nessa falta de opção Né É sim Mas o que é legal Assim é que vocês Entram na casa Do pessoal Faz umas brincadeiras Mas sempre com respeito Sempre com muito cuidado É verdade Isso que é muito legal Beleza Pique E nós agradecemos As suas palavras Maravilhosas Né Ô Pique Essas duas músicas Pique Massaro Pique Massaro Pique Massaro Pique Massaro Pique Massaro Pique Massaro